A paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes. Professores, pais, mães, irmãos que nos acompanham nessas aulas online da Escola Bíblica Dominical. Quem vos fala é o evangelista Leisson, professor Leisson. Estaremos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, dando continuidade nesse trimestre à lição de número 7. Lição de número 7, meu ego, meu inimigo. Como de costume, estaremos iniciando sempre em oração, porque tudo que o crente faz deve ser iniciado sempre em oração. Então, oremos, Pai, nós te louvamos, Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom aprender, Pai, as Tuas coisas, as Tuas palavras a respeito do Teu reino, Senhor. Sabemos que o Senhor tem coisas boas e maravilhosas a nosso respeito, Pai. Continua cuidando do nosso futuro, que o Teu Espírito Santo continue nos guiando, nos sustentando em tempos difíceis, Pai. Visita esse nosso irmão, esse nosso pré-adolescente que está, Senhor, do outro lado assistindo essa aula. Que ele seja tremendamente impactado. Que haja cura, Senhor, se algum mal, Senhor, se algum familiar está doente, enfermo. Nós queremos te pedir, Senhor, a Tua bênção que alcance a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos pré-adolescentes, irmãos, professores, Pai, nós estaremos falando hoje a respeito de meu ego, meu inimigo. E nessa lição, nós precisamos sair dessa lição explicando em quem consiste a estrutura mental humana. Essa é a estrutura da lição de hoje. Explicar em que consiste a estrutura mental humana. Nós estaremos passando a respeito disso. Apontar o perigo da autoconfiança. A autoconfiança, ela é importante, mas o excesso, tudo que é excesso, nós precisamos ter cuidado. Ensinar que a dependência de Deus é um antídoto para lidar com o orgulho e a presunção. Então, a dependência minha e sua de Deus faz com que isso seja um antídoto contra o orgulho e a presunção. O antídoto é como se fosse uma solução contra o orgulho e a presunção. É que age de uma forma positiva no corpo humano. Então, como de costume, meus queridos superadolescentes, é importante que você tenha um tablet, um smartphone, um celular, uma TV smart, lápis, caneta, um caderno de anotação. É importante que você tenha para poder fazer as suas devidas anotações. É importante que você tenha a sua lição. Se não tem a lição, nos acompanhe nessas videoaulas. A Bíblia Sagrada. É importante que você tenha a Bíblia Sagrada para fazer as leituras, devidas leituras, marcações, os seus estudos. Enfim, você precisa se dedicar também a essa parte, dando continuidade na sua casa ao aprendizado da Palavra de Deus. Nós estaremos passando aqui por alguns versículos importantes para que venhamos gravar. Então, anote isso no seu caderno para você ler de novo depois dessa aula. Provérbios 29 e 23 fala assim O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém a honra. Provérbios 16 e 18 A soberba precede a ruína, o orgulho, a queda. Em Mateus 18, 4, Jesus nos chama a atenção a sermos humildes como crianças. Em Lucas 14, 11, que é um dos textos marcados aqui como textuário da nossa lição de hoje, A gente fala assim que porque todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado. Em João 15, 5, fala que Jesus ele é a videira e nós somos os ramos. Se alguém permanecer em Jesus e nós nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em Tiago 4, 6, fala Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Por que todos esses versículos, meus queridos pré-adolescentes e irmãos? Nós precisamos ter um cuidado com a altivez do homem, Contra a soberba do homem, contra acharmos que somos algo, Ou que entendemos mais do que os outros, Ou somos melhores do que alguém. Isso é um caminho perigoso para mim e para você, meu querido pré-adolescente. É importante você ter autoconfiança, Mas autoconfiança em excesso vai produzir dano a você, meu querido. Meu querido irmão, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque somos todos dependentes de Deus. Em João 15, 5, fala que sem ele, sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. Você já pegou um resfriado forte? Aquele resfriado que você não quer sair da cama, Que você fica ali, não quer comer, não quer beber, Só quer dormir, descansar? Então, esse é o homem. Isso é eu e você. Um simples resfriado nos leva a essas condições. Nós dependemos de Deus e precisamos entender isso o mais rápido possível, O mais breve possível, meu querido pré-adolescente. Porque isso é um caminho abençoador, provido por Deus. Porque Deus se opõe justamente ao orgulho, Aquilo que é produzido dentro de nós. Aí eu te pergunto, é difícil resistir às tentações? É difícil resistir às tentações? Tem um hino que fala que tentado não ceda, ceder é pecar. Então, todos nós, meus queridos pré-adolescentes, irmãos, professores, Somos tentados. Mas o grande valor nisso é não ceder à tentação. Então, você e eu, meu querido pré-adolescente, não podemos ceder à tentação de fazer algo ruim diante das circunstâncias. Sermos pior do que as circunstâncias. Precisamos, diante das circunstâncias, mostrar os valores do reino de Deus. Então, você vai dizer, com certeza, com certeza, é difícil vencer as tentações externas, do mundo exterior. Mas essa lição nos traz uma atenção ao homem interior, ao nosso interior, ao nosso ego. Porque essa luta é constante dentro de mim e dentro de você, meu querido pré-adolescente. E é isso que nós iremos ressaltar na lição de hoje. E chegamos, então, ao tópico de número 1. Conhecendo o meu eu. Essa parte nós iremos passar rapidamente. É um tema da psicanálise. E a psicanálise, ela tem um pai chamado de Sigmund Freud. Se você não estudou, você irá estudar. Esse... Ele é o pai da psicanálise. E aí ele divide a nossa mente entre o consciente e o inconsciente. E dentro disso ele traz também outras informações do ID, do Ego e do Super Ego. O ID é inato, instintivo, amoral, atividade unicamente inconsciente. Ou seja, acaba sendo feito inconscientemente. E o seu princípio é no prazer. Então, isso vive dentro de nós. O princípio dele é buscar o prazer. Normalmente, buscando o inconsciente. O Ego, formado a partir do ID. É moral, pragmático. Atividade, sobretudo, consciente. Princípio da realidade. Então, o Ego é aquilo que você faz consciente. Ou seja, pensado. E é a respeito da realidade que nós vivemos. O Super Ego, formado a partir do Ego, é hipermoral. Ou seja, muito vem da nossa criação, dos nossos pais, daquilo que nós fomos ensinados. Atividade, sobretudo, inconsciente. Princípio do dever. Então, diante de tudo isso... Bem, meu querido, para o adolescente, parece um pouco complexo tudo isso. Mas nós tentaremos processar isso um pouco melhor. Há uma luta dentro de cada um de nós. Aquilo que é ruim, que busca o prazer, é o ID. Que está dentro de nós. Nós temos o Super Ego. Aquilo que é bom. Aquilo que normalmente nos traz um padrão muito vindo daquilo que aprendemos durante a vida. E o Ego é aquilo que nós realizamos conscientemente no princípio da realidade. Então, há uma luta dentro de nós, meus queridos pré-adolescentes. Então, não é difícil entender que há uma luta entre o bem e o mal dentro de nós. Então, as tentações externas existem. Mas nós precisamos vencer o nosso eu. Vencer os nossos desejos carnais. Os nossos desejos prazerosos. Então, nós precisamos submeter a nossa vida à condução do Espírito Santo. Então, o seu carro, a sua vida, o seu barco, o Espírito Santo precisa conduzi-lo. Pra que você caminhe seguindo a sua vontade. E assim a gente não satisfaça os desejos da carne, como diz Paulo em Gálatas 5.16. Então, nós precisamos ter esse cuidado e esse cuidado vem muito da humildade. Porque se submeter à vontade de Deus, dizer que eu não entendo o caminho correto, eu não entendo a forma certa, eu não sei fazer do jeito que é certo. E nós entregamos tudo isso na mão do nosso Criador e o Espírito Santo. E dizemos, Espírito Santo, conduz a nossa vida. Conduz os nossos passos. Porque você sabe o que é melhor. Você tem o melhor para as nossas vidas. Então, é isso que eu e você precisamos fazer. E não é um dia. É constantemente, é em todas as ações, é em todas as escolhas, é em todos os propósitos, Deus no comando da nossa vida. Meu querido pré-adolescente, chegamos então ao topo de número 2. Autoconfiança demais dá nisso. Então, a autoconfiança, como nós já mencionamos, ela é importante. O excesso, como diz aqui, demasiado dá nisso. Isso tem muito a ver com egoísmo, desconfiança, falta de lealdade. Isso também tem um outro fundamento de corrupção. Então, os países egoístas, egocêntricos, eles têm muita desconfiança e isso gera corrupção entre as pessoas. Se você for olhar lá no mapa de países egocêntricos, egoístas, desconfiados, você vai perceber que ela tem muito a ver com a corrupção também muito ativa nesses países. Então, países de primeiro mundo, eles confiam mais nas pessoas. Eles confiam na lealdade das pessoas. E assim eles se tornam menos egoístas também. A confiança demasiada em si mesmo é perigosa, principalmente quando Deus é colocado de lado. Então, o caminho do egoísmo nunca será um caminho de uma boa escolha. Então, essa confiança demasiada, você acaba acreditando que é possível, através do seu conhecimento, através daquilo que você aprendeu, resolver questões e deixando Deus de lado. Deus quer participar das mínimas questões da sua vida pré-adolescente. Seja ela passar num vestibular, seja ela conseguir uma pessoa para ser o seu futuro marido, futura esposa, seja a construção de um lar. Deus quer participar de todos os momentos e você deve pedir isso para ele. Para ele tomar rédea do seu barquinho. Para ele assumir o volante do seu carro, que é a sua vida. O carro representa a sua vida. E o Espírito Santo, conduzindo ele como um motorista, conduz o carro. A autoestima é acreditar em si mesmo, sem esquecer do que Deus tem feito por você. A autoestima é importantíssima. Nós temos falado nisso nesse trimestre. Mas o excesso, tudo é o excesso. O excesso é ruim. Você não pode esquecer do que Deus tem feito por você, da onde que você veio. Então, isso que é importante e marca as nossas vidas. Tiago 4,6 fala, mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Mateus fala, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Onde temos colocado e o que temos colocado. Porque esse será o nosso tesouro. Chegamos ao último tópico, o tópico de número 3. Melhor depender de Deus. Sempre é melhor, meu querido pré-adolescente, irmão, pai, professor. Sempre é melhor depender de Deus. Nós devemos sempre escolher ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso em oração constante e em todas as ações. E quando vem aquele desejo de fazer algo ruim, seja contra uma pessoa, seja contra você, seja contra o sistema, seja contra o mundo, pergunte ao Espírito Santo o que ele faria no seu lugar. E peça para ele tomar a rédea da sua vida. guiar você. Você vai perceber que a escolha será boa, será a melhor, porque o Senhor a tomará por você. E você precisa ser humilde para reconhecer que você precisa de Jesus, precisa ser guiado pelo Espírito Santo. O melhor antídoto para lidar com o orgulho ainda é a dependência de Deus. Desta forma, reconhecemos que sozinhos não conseguimos resolver. Então nós temos batido muito nessa tecla. Então o melhor antídoto é a dependência de Deus. Você depende de Deus. O ar que respiramos depende de Deus. A saúde que ele nos tem dado, dependência de Deus. E a ele toda honra, toda glória, todo louvor por isso. E por isso que João 15,5 fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Precisamos estar enxertado em Jesus. Precisamos estar permanente em Jesus. Para que venhamos produzir fruto. E ele nos diz que sem ele nada podemos fazer. Então com Jesus podemos fazer, sim, tudo. Portanto, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele o exalte no tempo devido. 1 Pedro 5,6 Então, meu querido pré-adolescente, meu irmão, pai, muitas vezes pode ser até complicado você se humilhar. Reconhecer que não sabe. Pode ser difícil. Mas é o caminho da humildade, é o caminho da vitória. Você se humilhar diante desse Deus poderoso porque no tempo devido o Senhor exaltará você, meu querido irmão, você, meu querido pré-adolescente, pai, professor. Acredite nisso. Busque ao Senhor. Busque a direção do Espírito Santo. Confie em Jesus, os seus caminhos, e em tudo ele te abençoará. Espero que esses breves minutos tenham esclarecido um pouco a respeito do tema, mas busque Jesus. Busque a direção do Espírito Santo em todo o tempo, pois o seu ego é perigoso. O nosso ego é perigoso e se torna um inimigo contra a ação de Deus e contra nós mesmos. Que Deus abençoe, meu querido irmão, pré-adolescente, professor, pai. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe e um ótimo domingo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.